Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi e eu deixo aberto o espaço para você participar conosco com sugestões de matérias ou de entrevistas, críticas, reclamações, 999715300, além da nossa sessão de comentários do canal da Folha no YouTube. É um dia muito tenso, um dia decisivo na política local e a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco do resumo do que pode acontecer no julgamento do governador Antônio Denário e do vice-governador Edilson Damião, qual vai ser o rito do julgamento de hoje, o que pode acontecer, se houver uma decisão favorável a essa cassação ou contrária. Eu quero convidar você a continuar conosco aqui no Grupo Folha. E hoje também a política está quente porque está envolvendo polícia, né? Pela terceira, eu acho que é o terceiro episódio seguido aqui no podcast Papo de Redação que eu estou falando de político envolvido com alguma situação de polícia, né? Hoje, por exemplo, teve um vereador de Alto Alegre, alvo de uma operação da Polícia Civil contra grilagem de terras e ameaças. Vamos já já falar em detalhes a respeito disso. Teve também aqui denúncia de que uma empresa estaria praticando estreonato aqui em Roraima e teria, inclusive, tentado fugir do Estado. Tem também aqui a visita da ministra da Saúde, Nisa Trindade, ao Estado com a meta do governo federal que foi estipulada de que o garimpo ilegal vai ser erradicado até o fim de setembro. E temos também aqui notícias a respeito do que rolou também na sessão da Assembleia Legislativa de Roraima em relação ao tema, exatamente, da cassação do governador Antônio Denário. O processo de cassação que vai ser julgado nesta noite de terça-feira. De certa forma, vai ser uma noite histórica, né? Porque não é comum que um governador é julgado na esfera máxima do Poder Judiciário Eleitoral do Brasil. Então, quero até anunciar que, de uma forma inédita, a Folha está com uma cobertura muito especial no portal folhabv.com.br. Depois do podcast, eu convido vocês a acompanharem a cobertura em tempo real do julgamento em que a gente vai levar informações para você em tempo real do que está rolando no julgamento, né? É a plataforma Tempo Real, exatamente, né? Vai lá no portal folhabv.com.br para acompanhar ao vivo o julgamento da cassação do governador Antônio Denário e do vice-governador Edilson Damião. Vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas aqui à Adriele Lima. Adriele Lima, minha colega de redação. Muito bem-vinda, Adriele. Oi, Lucas. Oi, todo mundo que acompanha o papo de redação desta terça-feira. Muito bem. Terça-feira muito quente, diga-se de passagem, Adriele. Daqui a pouco eu quero que você fale um pouco sobre essa situação de estelionato aí envolvendo uma empresa. Já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero falar aqui sobre mais um político sendo alvo de polícia. Porque, veja bem, o vereador de Alto Alegre, Charles Lopes de Oliveira, conhecido como Charles do Polo, do PSD, de 46 anos, foi alvo de uma operação contra a grilagem de terras e ameaças desencadeada nas primeiras horas desta terça-feira pela Polícia Civil de Alto Alegre. Foi uma ação que ocorreu tanto no município quanto também aqui na capital Boa Vista. E durante essa operação, o funcionário do vereador, um rapaz de 41 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de munição. Nessa operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três endereços, que resultaram aí na apreensão de documentos, uma pistola calibre 9mm e 12 munições. As investigações apontam que o vereador, com acesso no reduto do Polo São Silvestre, que é uma área rural de Alto Alegre, sob o argumento de possuir influências, estaria negociando lotes ilegalmente na região. Segundo o delegado adjunto de Alto Alegre, o Vinícius Quadros, além de vender lotes ilegalmente, o vereador é acusado de ameaçar, inclusive com arma de fogo os assentados que não lhe pagam a contento, ou que confrontam seus métodos, bem como retoma ou esbulha a posse dos colonos que ali residem. E a operação foi coordenada pelo delegado titular de Alto Alegre, Wesley Costa de Oliveira, assim como teve o apoio aí do Vinícius Quadros, uma ação que contou com a participação de policiais de Alto Alegre e do Grupo de Resposta Tática. O funcionário do vereador, com as iniciais OSF, estava na posse de duas munições de calibre .22. A pistola e as demais munições do mesmo calibre foram encontradas em um dos interesses do parlamentar na área rural de Alto Alegre. Não havia ninguém na residência. O material apreendido vai ser encaminhado para a perícia e, contra o funcionário dele, foi lavrado um auto de prisão em flagrante pela posse ilegal de munição, um crime que cabe fiança. Vamos acompanhar essa situação. Está virando rotina, né? A gente noticiar aqui no nosso podcast, na nossa programação, no nosso portal folhabv.com.br, político envolvido com algum tipo de crime. Então, a nossa equipe tentou contato, inclusive, com o vereador, mas até o momento dessa gravação a gente não recebeu retorno a respeito disso. Muito bem, Agrieli Lima, já desejei boas-vindas a você, porque o caso, na verdade, continua sendo de polícia, né? A nossa equipe, hoje pela manhã, recebeu a informação de que, supostamente, uma empresa estaria praticando estelionato contra clientes e até tentado fugir aqui do Estado e os clientes ficaram revoltados, né? E procuraram a polícia, procuraram a delegacia para denunciar isso. Queira que você falasse um pouco como é que foi a visita da nossa equipe lá na delegacia, né? Para tentar esclarecer tudo isso. Eu diria que foi uma operação. É, não, brincadeira. Assim, relatando o que a gente conseguiu acompanhar, né? Nessa situação toda de que esses empresários e os clientes dessa empresa de painéis solares foram, relataram uma situação desgastante, já que estavam sentindo que... Lesados. Lesados, né? Estavam ali sofrendo um golpe, uma vez que eles contrataram o serviço dessa empresa de painéis solares e não receberam o produto, né? Teve gente que pagou até metade, né? Um dos empresários que a gente chegou a conversar, o Edilson Dantas, ele disse que desde maio desse ano a empresa estaria enrolando para realizar o serviço que há meses o Edilson já estava cobrando, né? E aí toda vez que ele entrava em contato, a empresa dava uma desculpa diferente, um motivo diferente do porquê o serviço ainda não tinha sido realizado. Foi ele que pagou metade do serviço e que ele não recebeu nada, né? E toda vez que ele ligava tinha uma resposta diferente. Sim. Além dele, outras pessoas, né, também elataram a mesma situação e todas elas se reuniram para ir pedir explicações pessoalmente. E aí quando eles chegaram na empresa, hoje pela manhã, viram que a empresa já estava juntando os móveis para se mudar para Manaus, para uma das filiais lá em Manaus. E aí eles viram que estavam ali sendo lesados e foram até o Distrito Policial registrar um boletim de ocorrência. Sim. Lá a equipe conseguiu encontrar o advogado... Da empresa. Da empresa. E ele relatou que não ia se pronunciar no momento porque, por conta da confusão, mas que depois ele daria outros esclarecimentos. Então é isso que a gente tem até o momento, né? Sim. Essa empresa, ela tem uma filial tanto em Boa Vista quanto em Mucajaí e também abriu uma recentemente em Manaus. E se eu não estou enganada, ela estava indo até Recife. Sim, que situação, né? O negócio vai dar pano para a manga, né? A gente já viu aqui casos em que tiveram ampla repercussão, né? Não estou falando que... Cada caso é um caso, né, gente? Mas, por exemplo, a gente já teve aqui... Já noticiamos aqui no Grupo Folha. Casos, por exemplo, de pessoas que estavam acreditando em lucros exorbitantes, né? Com... Acho que com empréstimo, né? Faziam... Os servidores públicos faziam empréstimo. E aí eles faziam esse empréstimo e davam na mão da empresa. A empresa dava um retorno, né? Prometia um retorno. E o que acontece? Os primeiros meses foram tranquilos, né? Eles até devolveram realmente o que estavam prometendo. Mas, depois de alguns meses, viram que as coisas não estavam funcionando. O que aconteceu? Um grupo de pessoas procurou realmente a delegacia, né? E como não tinha nenhum recurso a mais, procurou a Folha de Boa Vista. Eu fiz a reportagem na época, inclusive, a respeito dessa empresa. E aí, o resultado é que a gente descobriu que essa empresa também tinha atuação em Manaus, né? Em outros estados do Brasil. E que... Eu fui lá no Reclame Aqui, inclusive, né? No Reclame Aqui, tava lá chovendo de reclamação. Reclamação, rapaz, que negócio é esse? Aí, meu amigo... O que que aconteceu? Eu acho que não demorou uma semana essa empresa e os empresários foram alvo de uma operação da Polícia Federal, né? Porque é um caso que envolve crimes federais, né? Que envolve aí situação de crimes contra o sistema financeiro do Brasil, né? E eu fico feliz, né? Com que a nossa reportagem, ela foi um meio pra que as pessoas realmente procurassem os seus direitos, né? Porque o nosso papel é esse, né, Adriele? Assim, claro, evidentemente que essa empresa, nesse caso aí, vai se defender na esfera legal, né? E a gente tá com o espaço aberto aqui pra se defender, inclusive, sobre esse caso da empresa de painéis solares. E vamos acompanhar, né? Um negócio que tem muito a render, né? Exatamente, tem, tem muito a render. A gente também já tá recebendo aí relatos de ex-funcionários falando sobre essa situação. Dessa empresa? Dessa empresa, eu tava conversando mais cedo. E falando sobre essa situação, dizendo que desde o início eles prometiam muito, recebiam os valores, né, pagos pelos clientes e nunca compravam os painéis pra instalar. E aí só ficava enrolando, aumentando até os servidores foram afetados, foram demitidos sem receber. Meu Deus. Recisões, enfim, ainda tem esse outro lado aí. Vamos ver no que é que vai dar essa situação. Pois é, muito, muito pano pra manga, com certeza. Adriele, muito obrigado pela participação. E vamos acompanhar aqui as próximas notícias desse dia que ainda, um dia que não acabou, hein? Hoje é mais de seis horas da tarde. Hoje é um dia mais longo aqui pra essa redação. Com certeza, um abraço, querida. Igualmente. Muito bem, minha gente, vamos falar agora de cotidiano, política, porque veja bem, o governo federal tá projetando erradicar de uma vez o mal do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami até o fim de setembro. Essa meta foi revelada pelo diretor da Casa de Governo, Newton Tupino, na entrevista coletiva concedida na tarde de hoje, dia 13, na Fundação Nacional de Saúde, aqui em Boa Vista, que também teve a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade, né? Uma visita especial aqui ao estado de Roraima pra verificar a situação da saúde indígena Yanomami, especialmente. E segundo o Newton Tupino, o esforço interministerial de expulsão de garimpeiros e de inutilização dos equipamentos de apoio à mineração ilegal nesse território, que é coordenado aí pela Casa de Governo, criado em fevereiro, chegou a 1.275 ações nessa segunda-feira. E aí ele explicou que o garimpo não acabou ainda devido a essa dificuldade de acesso ao território indígena que é realizado aí por aeronaves. Na semana passada, inclusive, o Ministério da Saúde divulgou os números mais atualizados da crise humanitária Yanomami, que são do primeiro trimestre de 2024. Foram 74 óbitos de indígenas por motivos diversos, sendo os maiores agressões, 18, e infecções respiratórias agudas, 9 casos. O número geral representa uma queda de 33% em comparação ao mesmo período de janeiro a março de 2023, né? Então, eram mais de 100 casos, né? Então, caiu aí para 74 óbitos de indígenas por motivos diversos. E, na opinião da Anísia Trindade, sem dúvida, são resultados do conjunto de ações realizadas pelo governo federal. Segundo a ministra, foi nesse cenário que foi possível reabrir os sete polos de saúde fechados pelo avanço do garimpo ilegal na terra em Yanomami, diante da insegurança que as equipes de saúde enfrentavam anteriormente na região. Com isso, o território passa a ter 37 polos de saúde abertos, alcançando aí mais 5.224 indígenas com acesso aos serviços de saúde. Aqui em Boa Vista, a agenda de Anísia Trindade incluiu reuniões com o coordenador do Distrito Sanitário Yanomami, de Sei Yanomami, que é o Marcos Pelegrini, com equipes de assistência à saúde na terra em Yanomami, lideranças indígenas e ainda o acompanhamento da primeira teleconsulta feita em parceria com a Universidade Federal de Roraima a pacientes indígenas que não precisariam mais sair do território para poder buscar saúde pública na capital Boa Vista. E vamos ao assunto principal desta edição. O julgamento do recurso do governador Antônio Denário, do Progressistas, e do vice-governador Redilson Damião, do Republicanos, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que decidiu caçar a chapa eleita em 2022. Esse julgamento é conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na noite desta terça-feira, a Folha está acompanhando em tempo real e eu convido vocês a acompanhar a nossa cobertura no site folhabv.com.br. Os políticos são acusados de cinco crimes eleitorais. O que acontece? A ministra Isabel Galotti é a relatora do Recurso Ordinário, em que Denário alega, por exemplo, a ausência na decisão de cassação proferida pelo TRE dos votos de dois juízes que votaram contrariamente a essa pena. A chapa ainda nega irregularidades no último pleito. O recurso é o sétimo item da pauta de julgamento de hoje. A magistrada do caso começará a ler o relatório sobre a cassação. Depois tem aí as defesas, as sustentações orais das defesas de acusação e dos denunciados, que vão apresentar seus argumentos. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República vai emitir o parecer sobre o caso. Por fim, a relatora Isabel Galotti profere o voto e ela passa a ser sucedida pelos seguintes ministros. Os outros seis. Raul Araújo, Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, André Ramos, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e a presidente Carmem Lúcia, que é a responsável por proclamar o resultado da votação. O julgamento pode terminar na mesma noite, mas caso haja um pedido de vistas aí para poder algum ministro ter mais tempo, mais tempo para poder analisar esse recurso, ele será suspenso, no caso do julgamento, e continuado em outro dia. A chapa eleita com 163.167 votos em 2022 é acusada pela coligação Roraima Muito Melhor, da ex-prefeita MDBista Tereza Surita, que foi rival dos governantes, dos seguintes crimes. Distribuição de cestas básicas e cartões de R$ 200,00 por meio do programa Cesta da Família em ano eleitoral. Estamos questionando aí a reforma de residências por meio do Morar Melhor em ano eleitoral. Transferência emergencial de R$ 70 milhões do governo estadual a 12 dos 15 municípios afetados pelas fortes chuvas, sem observar os critérios legais. Publicidade institucional com elevada promoção pessoal dos agentes públicos e também o excesso de gastos com publicidade institucional no ano do pleito. O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, bravo Barbosa, pediu que o TSE rejeite os recursos ao reconhecer a legalidade da decisão do TRE, que determinou a cassação de Denário e Damião, a inelegibilidade apenas do governador até 2030 e a realização de novas eleições em Roraima. Agora, em caso de cassação, aí você me pergunta. Um especialista em direito eleitoral que a gente ouviu aqui na Folha, disse que acredita que, caso a cassação seja confirmada e a gravidade dos fatos, das acusações, seja considerada nesse julgamento, o governador e o vice-governador de Roraima serão obrigados a deixar o cargo imediatamente. Neste cenário, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado soldado Sampaio, do Republicanos, que é ex-aliado dos governistas, assumiria o estado de Roraima, cujos eleitores teriam que retornar às urnas para poder eleger um novo governador. Enquanto isso, Antônio Denário e Edilson Damião poderiam apresentar em barcos de declaração recursos, melhor dizendo, ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal, recursos esses que não teriam efeito suspensivo. Ou seja, eles recorreriam dessa decisão fora do cargo. E aproveitando o timing desse dia histórico, que é o julgamento de um governador, pelo menos cinco deputados estaduais de Roraima usaram a fala na Assembleia Legislativa de Roraima nesta terça-feira para poder tratar desse julgamento. O líder do Poder Executivo na casa, o deputado Coronel Chagas do PRTB, relembrou que desde a eleição do então governador Flamarão Portela, em 2002, todos os pleitos foram questionados na justiça eleitoral. O parlamentar também rememorou o contexto em que o Denário assumiu o Palácio Senador Helio Campos como interventor federal em 2018, após uma crise generalizada no governo Sueli. E, para ele, Roraima experimentou o crescimento econômico e alcançou várias conquistas no governo Denário. Essa fala foi endossada pelos deputados estaduais, que são governistas, Marcelo Cabral, do Cidadania, Aurelina Medeiros, do Progressistas, e Marcos Jorge, do Republicanos. O Marcelo Cabral afirmou que, em seus cinco mandatos como parlamentar, Denário foi o governador que mais demonstrou respeito, coragem e vontade de querer o Estado crescer para gerar emprego e renda e atrair investimentos. A Aurelina avaliou que o Estado votou e se firmou em uma rota de crescimento e o reconhecimento do povo de Roraima. Segundo ela, todos nós sabemos que é devido, é justo e a gente torce muito para as coisas continuarem nesse mesmo rumo, segundo a Aurelina Medeiros. Sobrinho do governador, o deputado Lucas Souza, do PL, desejou boas energias para o tio no julgamento. Para o Lucas Souza, Denário foi o governador que mais investiu em políticas públicas para a juventude. Renato Silva, por sua vez, não fez uma defesa expressa do governo, mas destacou que o embate jurídico prejudica o acordo com os candidatos do Cadastro Reserva do Concurso Público da Polícia Civil para o chamamento desses candidatos para o curso de formação. Então, gente, eu quero convidar vocês aí agora, nesse exato momento, a acompanhar lá no nosso portal folhabv.com.br a nossa cobertura em tempo real sobre o julgamento do recurso contra a cassação do governador Antônio Denário e do vice-governador Edilson Damião. Nós encerramos o papo de redação de hoje prometendo que amanhã a gente vai trazer alguns detalhes a mais. Agradecer aqui os trabalhos técnicos de Fábio Nolopes, Rio Verreira, John Hudson e Adão Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquez e aproveito para você, aproveito para poder incentivar vocês a seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E eu também estou lá no Instagram, arroba Lucas Luquez, L-U-C-K-E-Z-E. Muito obrigado, minha gente. Voltamos amanhã, se Deus quiser.